Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os abalos causados no PT pelas novas ações da Lava Jato. Entrevista o deputado federal do PT, Vicente Paulo da Silva. O Vicentinho, liderança de densa história política no Partido dos Trabalhadores. Obrigada, Vicentinho, por estar aqui hoje. Hoje um dia com certeza difícil para todos vocês do PT. Difícil para o Brasil, nós estamos, eu estou me referindo, à prisão de um ex-ministro de Estado, Antônio Palocci. Da importância que foi Antônio Palocci no governo Lula. Não direi no governo Dilma, porque ele não teve essa mesma importância. Mas com certeza no governo Lula teve. Mas eu quero ouvir de você. Todas essas denúncias, todas as ações, investigações, prisões de lideranças importantes do PT, atingindo em cheio a imagem do partido. O PT está passando por um processo de desmanche. Maria Lídia, boa noite, nosso telespectador. Primeiro, declarar o seguinte, a gente também se sente muito mal com o que está acontecendo. Nós somos defensores de que seja um irmão nosso. Cometeu erro, se teve direito de defesa e conseguiu exercer o seu direito de cidadania, se errou, deve pagar. Nós não podemos de maneira nenhuma botar a mão na cabeça de alguém que pode ter cometido esse ou aquele erro. Por isso eu não posso nem entrar nessa acusação, porque eu não sou investigador, não tenho informações. Agora, o que é estranho é acontecer isso na época das eleições. Faltam seis dias para as eleições. É no momento em que um ministro declara, e não foi por acaso, ele está mentindo quando ele disse que foi por acaso. Nós ouvimos o que ele acabou de dizer, ele falou, olha, vocês vão ter novidade amanhã, viu? Vocês vão se lembrar de mim, viu? Então mostra que é um falastrão. Fala muito e eu assino essa convocação para que o ministro dê satisfações. Chega de falar muito, basta o golpe. Já chega o golpe, agora essa situação aí colocada. Agora, eu acho, Marisa, nosso partido tem 1 milhão 750 mil filiados, trabalhadores do campo, da cidade, operários, pequenos empresários, donas de casa, estudantes, uma juventude imensa, filiando seu partido a cada dia. Nós temos uma raiz, nós temos capilaridade na sociedade. Mas, Vicente, o fato de nomes assim tão importantes aparecerem denunciados, investigados e envolvidos nessa trama de tanta corrupção, desvio de dinheiro público, isso traz para você... Isso dói. Dói? Você tem uma desilusão? Isso dói. Você teve desilusão? Eu tenho tristeza porque isso não deveria ter acontecido com nenhum dos nossos quadros. Jamais deveria ter acontecido. Essa era a nossa marca, a marca do combate à corrupção. Embora vocês saibam como é que funciona, né? Descobriram recentemente 445 quilos de cocaína no aeroporto lá em Minas Gerais. Ninguém fala mais nada. Se for um dos nossos humanos de cigarro de maconha, é notícia nacional. Nesses casos, por exemplo, o Eduardo Cunha até agora está passeando, escrevendo livro, vivendo de outras formas e não foi preso com tanta prova cabal, com tanta denúncia. O que nós reclamamos é exatamente essa seletividade que aí possa existir. Como eu disse, o que chama a atenção da nossa sociedade é um cuidado para não haver generalizações. Eu posso condenar a igreja católica porque tem padre pedófilo? Eu posso condenar os evangélicos porque tem bandido tipo Eduardo Cunha? Eu posso condenar uma família porque alguém cometeu um crime? Então, é separar o joio do trigo. Falando nisso, então, a partir do que você acabou de dizer, o que o PT pode e deve fazer para resgatar a força política que um dia já teve? Bem, a primeira coisa, nós estamos na sociedade, nos bairros, conversando com a mão de chegada em cidade da região, lá de Rio Grande da Serra, do Ribeirão Pires, São Bernardo, de Adema, conversando com o povo e nós, militantes, dirigentes realmente partidários, temos a humildade de reconhecer que nós também erramos para poder dialogar com o nosso povo. Quando você tem a oportunidade de uma fala sincera com o povo, o povo começa a compreender. Até porque eu tenho dúvidas se esse lado de lá, esse lado de cima, praticou o golpe na Dilma e faz esse estardalhaço todo, se é porque quer combater a corrupção. Eu tenho dúvidas. Porque foi assim com o Getúlio Vargas, quando ele aumentou o salário em 5%, quando ele consolidou a CLT. Foi assim com o João Goulart, quando ele tentou fazer reformas de básico, de educação, de saúde, de moradia. Para o resgate, para a reconstrução daquilo que você é um dos artífices, que é o partido dos trabalhadores. Então, a primeira coisa... Fazer o quê? Mudar o comando, abrir espaço para novas lideranças, uma nova bandeira para que os petistas mesmo acreditem. Sim, Maria Lídia, a primeira coisa, como eu estava tentando dizer, é não nos afastarmos do povo. Inclusive, nos submetermos às críticas populares e conversar claramente com o nosso povo. Essa é uma razão que nos fez grande nesse país. Então, a gente não pode se afastar do povo. Não é porque virou deputado, secretário, ministro. Segundo, nós vamos ter que discutir muito, pós-eleição, como devemos fazer. E deve trocar o comando, no seu entender, como quer estar sujendo? A troca vai acontecer naturalmente, embora eu não possa condenar a direção do meu partido por posturas individuais, se porventura aconteceram. Porque o que nós esperamos é que, eu não quero aqui fazer acusações, mas como essa marca tão importante para nós, que era a marca do combate à corrupção, além dos interesses dos trabalhadores e da sociedade, isso requer uma profunda avaliação. E nós vamos fazer. Quero fazer e convido meus companheiros. Agora, nós estamos em campanha, vamos enfrentar essa tempestade com muita dignidade. A última questão, e eu não posso deixar de perguntar isso para você, é sobre reforma trabalhista. Você foi um líder sindical de história, presidente da CUT, Sindicato dos Metalúrgicos, Vicentinho, sempre com muito destaque na luta por direitos dos trabalhadores. No seu entender, a consolidação das leis do trabalho que rege a relação do trabalho no nosso país, e que é uma lei da década de 40, ela precisa ser revista e modernizada? Deve haver uma reforma? Por coincidência, eu acabei de reler toda a CLT por causa de um curso que eu estou fazendo na Unicamp, lá no CESIT, que é uma especialização em economia do trabalho. Quero dizer, Maria Lida, que cuidado com essa história de ter uma lei atrasada. A Constituição americana, quantos anos tem e não se modifica? A CLT tem que se atualizar, eu lia lá, dizendo, multa de 50 reais, 50 cruzeiros, coisa parecida. Esse tipo de atualização, ok. Agora, o que é que pretendem lá no Congresso? Eles pretendem acabar com a CLT através dessa bonita palavra, o negociado sobre o legislado. Ora, o negociado sobre o legislado já existe hoje, desde que chega para melhorar, daí a existência de convenções coletivas, contratos coletivos de trabalho. O que eles querem é para piorar. Lembra que eles falaram agora em 60 horas semanais? Lembra que falaram agora em 12 horas de trabalho diário? Por isso que essa discussão tem que ser com muita profundidade e quero alertar, estão em riscos os direitos dos trabalhadores, na aposentadoria, na jornada de trabalho e em outros direitos. Espero ter você de volta aqui no Jornal da Gazeta para falarmos mais na medida em que reforma trabalhista avance no país. Muito obrigada, Vicentinho. Uma boa noite. Boa noite.